Olá pessoal, hoje eu vou contar pra vocês como é bom fazer mochilão. Que eu aqui, eu não bebo água, meu xixi parece um pequeno produto de usina radioativa. Eu tô com uma afta, tamanho de um bonde, tô com a cara queimada, meu couro cabeludo queimou, meu lábio queimou e eu fiz uma roda de queimadura onde a meia e a leg não pegavam o Evandro Rui, o tepteiro, enquanto faz do nosso quarto uma pequena favela onde ele armazena meias e coetas expostas em formato de mosaico, meu trapézio dói, que parece que carreguei água, uma tribo africana, 20 litrinhos mais ou menos, que carreguei, mas eu tô achando legal, eu tô me divertindo, pra ir no banheiro eu preciso pegar uma lanterna pra me encaminhar pro banheiro, que não é perto não, você tem que fazer uma pequena trilha pra chegar no banheiro. Não tem nem luz no caminho, se não tivesse trazido lanterna, urinava no quarto. Mas a gente tá achando legal, a gente acha que tem que fazer dessa forma, não é, Evandro? Um abraço do mochileiro.